Cultura, diversão, arte, conversa literária, Reginaldo Nascimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá! Olha só que maravilha! Já estamos aqui na nossa conversa literária. Seja muito bem-vindo à nossa conversa, ao nosso encontro já chegou. Reginaldo Nascimento apresentando aqui a nossa conversa literária. Então, muito obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, será mais uma ótima conversa. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Aqui nós temos um livro que eu recebi hoje, de presente. Já postei aí nas nossas mídias sociais. Que é do professor Marielson Carvalho. Caminhãoz, nós temos aqui, para que a gente possa ler e reler. Muito obrigado, professor Marielson Carvalho. Já esteve aqui na nossa conversa literária. Inclusive, ele está acompanhando conosco, ele que é de Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais alguma coisa aqui sobre esse livro. Caimianos, personagens das construções de Torival Caim. É os Caimianos. Então, está aqui a nossa dica do livro de hoje. Chegou para a gente. Em outro momento, a gente vai colocar à disposição como você poderá adquirir esse exemplar. E olha só. Hoje nós temos aqui a presença ilustre, diretamente de Teresina. Uma cidade maravilhosa, onde tem alguns amigos que já participaram também da nossa conversa literária. Então, agradeço mais uma vez a sua presença. E agora eu vou chamar para conversar e conhecer um pouco João Carvalho. Ele que é médico e é poeta. Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, de novo. Olha só. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa conversa literária. E desde já, já mandei um abraço forte ao nosso amigo comum, que é o Moacir José. Esposa da Cláudia Maléria, que muito conhece aí o senhor, a sua esposa, conhece toda a família. Tá bom? Meu amigo também. Foi ele que nos fez essa ponte para a gente. Foi sim. Ótimo. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, ok? E espero que a gente tenha mais uma noite maravilhosa de conversa e poesia. Mas, nossos convidados estão aqui participando também. Daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários. Se você quiser comentar, quiser curtir, fazer aí o compartilhamento da página, né? Cultura. A gente agradece. E estão aí os nossos canais de comunicação. Mas, hoje, eu preciso fazer aquela velha pergunta. Quem é o nosso convidado de hoje? Então, eu vou passar a palavra para o Prato, se eu possa se apresentar, né? Falar um pouco aí da sua trajetória. Se apresenta primeiro e depois a gente retoma para falar um pouco da sua trajetória, tanto literária, né? Mas, também, como no meio da medicina. Inclusive, hoje, eu estou aqui, né? Camisa branca, prestando aqui a homenagem a todos da saúde, ao senhor. Fique à vontade. Quem é o nosso convidado? Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos. Eu sou João Cavalho. Eu sou médico neurologista. Atuo na neurologia e na psiquiatria também, aqui no Piauí, em Teresina, Piauí. E, em alguns também, a gente já foi em alguns estados do interior do Piauí. E, desde 2003, eu tenho um projeto cultural. É o Projeto Ágora. É um projeto voltado para as letras, para a música, para as artes e para a saúde mental. A gente promove os saraus, a gente edita o Jornal Ágora. A gente edita alguns livros, né? Depois, aí, vamos mostrar aqui alguns livros que nós já editamos. Ele é Edições Ágora. Então, resumindo, é isso. Ao decorrer da história, da conversa, a gente vai conversando mais e vai estrichando sobre esse projeto lá. Ótimo. Muito bem, Edu. Deixa eu ver aqui. Tem uma imagem que eu abri. Deixa eu abrir aqui uma imagem aqui, para que a gente comece a nossa conversa. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui o compartilhamento. Só um instantinho. Opa! Esse rapaz aí, o senhor conhece? Esse rapaz aí é médico lá na clínica Médio e Margem Jó, aqui em Teresina, em Cali. Olha ali. Tem algumas cidades do Norte, do Piauí, centro-sul. Geralmente, a gente trabalha na semana, né? Ele está na semana viagem. Até tem algumas cidades. A gente não tem neurologista. Tem algumas cidades do Norte e algumas cidades do centro-sul do Piauí. A gente anda um bocado. Isso é bem. E levando a cultura, levando os saraus, a gente aproveita, né? Porque o Projeto Agro é um movimento voltado para legras, para músicas, para artes. E a gente aproveita para levar esse movimento para cidades do Norte, do Terezinha, para bairros de Terezinha. É um sarau itinerante, sarau água itinerante, sarau lítero musical. E a gente faz tanto em base do interior do Piauí, desde 2003, em base da cidade de Terezinha, como também em cidades do interior do Piauí. Pronto. Então, eu vou abrir aqui a imagem do senhor, para que o senhor conhece um pouco mais, passe para a gente, né? O que realmente... Como foi que surgiu essa ideia, né? Como foi que chegou a este nome? Se tem mais algum cofundador da comunidade, como é que funcionou, né? E como é que está funcionando durante essa pandemia? Se você puder dar uma explanação sobre esse projeto, para a gente dar continuidade aqui e conhecer um pouco mais desse poeta, desse doutor João Carvalho. Com você. É, quando eu voltei, eu fiz neurologia no Rio de Janeiro, na Universidade Nacional do Rio de Janeiro, e lá participava do Sarau, os poetas lá do Rio. E Carlos Lima. Jorge Vanderlei. E alguns outros poetas, o mesmo grupo, né? Do Salgado Maranhão. E a gente, quando voltou para o Piauí, a gente pensou em... Estava havendo vários saraus nessa época, e a gente pensou assim, poxa, vamos fazer alguma coisa pela nossa cultura. O Piauí tem muito essa coisa de valorizar mais o que vem de fora. Então, a gente vê essa ideia de valorizar a cultura. Então, o que é o Projeto Arca? É um projeto que consiste em revelar, resgatar, prestigiar valores culturais fiauienses, dignificar a poesia, a música, a arte fiauiense, e interagir com autores de Terezinha, do interior do Piauí, com professores, alunos, cidadãos, amantes da arte e da cultura. Então, foi desde 2003 que a gente tinha voltado, no Rio de Janeiro, e a gente teve essa ideia de fazer esse movimento voltado para as letras, voltado para as músicas, voltado para as artes, no sentido mesmo de valorizar. Nós temos aqui a Terezinha, o Piauí, tem artistas maravilhosos, seja nas letras, seja na música, nas artes, enfim. E, às vezes, precisa disso, de se unir, de agregar. Então, por que Ágora? Por que o nome é Ágora? Ágora, na Grécia Antiga, era a praça onde o cidadão se reuniu para discutir problemas coletivos, filosóficos. Então, nós trouxemos para Ágora, para a literatura, para a música, para as artes, no sentido de dizer, vamos agregar, vamos agregar na praça Ágora. Então, o projeto Ágora, por isso, vem de Ágora, Ágora Praça. E nossos historiadores são feitos em praças, em quintais, em bares, restaurantes, então, sem aquela coisa acadêmica, né? É mesmo a livre, né? É antes acadêmico mesmo. Muito bom! E, assim, é muito importante o senhor ter tocado no assunto em relação aos encontros na praça, né? Como o próprio nome já foi explicado, mas é por ali que passa, né? É por esse momento que se encontra poetas, outros artistas, diversos conhecimentos perpassam pela praça, né? Então, é muito importante a gente reforçar também essa questão do alagradouro público, né? A gente entende hoje que nós temos alguns projetos, né? Alguns municípios têm alguns projetos que trazem essa perspectiva, né? De ter uma reunião, né? De escritores, reunião de poetas, mas não somente para isso, né? Nós sabemos que existem outros projetos que trazem também para o uso do bem comum do equipamento público, mas, muitas vezes, não é bem visto pelo próprio órgão público, né? Ah, hoje nós estamos vivendo aí a questão da pandemia, a gente não pode falar um pouco sobre a atividade mesmo na praça, né? Que é a aglomeração de pessoas, mas, em outro momento, um tempo atrás, muitos municípios acabavam vetando o acesso, né? Cesseando o direito por conta de não ter uma praça estruturada, de não ter uma praça ali, digamos assim, bem organizada, né? Digamos, não estar tendo os seus devidos cuidados. E sendo ocupado por poetas, sendo ocupado por escritores, por outras áreas de conhecimento, outras artes, né? Artes plásticas e tantos outros movimentos culturais, né? Podem, sim, fazer o uso daquele espaço público, né? Como um uso coletivo, mas trazendo a questão do encontro e reencontro de ideias, né? Doutor, deixa eu ver aqui mais uma imagem onde a gente pode perceber, né? Que tem um rapaz aqui ao lado, eu sempre estou tocando aqui como se fosse eu com um rapaz, né? Esse jovem que está conosco aqui, né? Ele tem esse livro em suas mãos, né? E participou desse encontro. E aí, esse movimento que ocorreu, né? Como foi? O que foi que funcionou nesse primeiro momento aí? Que tem essa imagem, né? Apresentando esse livro. Que poetas são estes? E daí, esse rapaz aí que estava na rede, né? Sou eu quando não usava barba, né? Aí foi quando a gente lançou esse livro. Quando a gente lançou esse livro aqui, Sete Poetas de Ueiras. O que a gente fez? É uma coletânea em que a gente juntou poetas de Ueiras na comemoração dos 300 anos de Ueiras. A gente juntou poetas e... Sete bons poetas de Ueiras. Ueiras é uma cidade que tem essa... É uma cidade de músicos, poetas e loucos, né? É uma cidade que tem uma tradição voltada para a poesia, para a música e para a loucura também, né? Por isso que a saúde mental está sempre junto comigo, né? Trabalhando com essa ideia da saúde mental. Assim como o Alzheimer, que é outra coisa que a gente trabalha muito. A gente sabe da importância da música, da poesia, da arte, para a formação de novas conexões cerebrais, novas sinapses. E ajuda, sim, na prevenção da doença de Alzheimer. E ajuda, sim, a terapia artística, a terapia musical, a poesia. É muito importante, né? Para... Ajuda também nesse tratamento da... Ajuda também, contribui para a saúde mental. E a gente procura buscar isso, para a saúde mental. O Rio de Janeiro, como eu falei, né? É uma cidade de músicos, poetas e loucos. Então, a gente... Desde criança, né? Eu tinha uma vizinha que era louca, vivia num quartinho. Então, foi daí que veio essa influência para fazer medicina, para fazer... Para depois dar psiquiatria, depois neurologia, né? Porque mexia muito comigo. Vinha aquela paciente trancada num quartinho, no fundo do quintal da casa dela, sabe? Então, vem daí essa influência para fazer medicina. E aí, essa busca, né? De tudo que pode contribuir para a saúde mental, né? E a gente sabe que a música, a poesia, as artes, ajuda bastante. Contribui muito para a saúde mental. Não é só remédio, né? Essas terapias, artística, musical, poesia, é muito importante para a saúde mental. Eu fico imaginando aqui... Então, no mínimo, que aí eu já dei uma volta, né? Mas falando sobre aquele momento lá, nós estávamos lançando por ocasião dos 300 anos de Ueiras. A gente fez... Juntou sete poetas. Os poemas cantam a nossa cidade, cantam a cidade de Ueiras. Foi a primeira capital do Piauí. Então, são sete bons poetas. Eu vou dizer aqui o nome deles. São Rogério Niu, grande cronista, além de poeta, Reginaldo Leal, Vôo Ney dos Santos, Zé Gilberto Vila Nova, Rogério Freitas, Vivaldo Simão e eu. Então, nós juntamos sete poetas na Pratânia e publicamos, editamos esse livro pela edição Exátora. Então, aquela... Olha aí. Nós estávamos lançando esse livro. Sete Poetas e Ueiras. Só gente boa, hein? Só gente boa. Uma coisa legal. Deixa eu lhe perguntar. E como é essa relação? O senhor já respondeu entre linhas, mas deixar mais específico. Como é essa relação da medicina? Como é que o senhor compreende a relação da medicina com a cultura? Sabendo que a cultura está envolvida em todas as áreas de conhecimento. A cultura já esteve, muito mais, sendo enfatizada em outros projetos. Mas hoje, como é que a gente pode compreender, através da sua visão, a importância dessa união da medicina? Eu fico até imaginando no momento que você está receitando e, de repente, sai uma receita de poesia. Então, muitos poemas, na verdade, eu fazia às vezes no final do consultório, numa receita mesmo, num papel de receituário. Porque a poesia é assim, quando ela vem, a gente se bota no papel, se não perde aquela ideia. Mas eu não uso a poesia assim, terapêuticamente. A minha ideia é preventiva mesmo. Preventiva. A poesia é como a prevenção, por exemplo, em relação ao Alzheimer, que presenta a Associação Brasileira de Alzheimer aqui no Piauí durante oito anos. Então, o que acontece em relação a... O que a literatura sobre Alzheimer diz? Diz que a poesia, ela contribui, por ela ter uma linguagem, uma linguagem, linguagem figurada, por trabalhar com metáforas, com essas figuras de linguagem, por trabalhar com cluro e significado, a poesia, ela contribui para a formação de novas conexões cerebrais, novas sinapses, e ajuda na prevenção da doença de Alzheimer. Então, eu sempre incentivo muito a leitura, a poesia, a música, acho que é importante, ajuda, sim, a ter a música, a poesia, a arte, ajuda na prevenção, contribui, além de outras coisas, como atividade física, por exemplo, é importante mais para o cérebro, para a formação de novas sinapses, e até de neurônios nascentes do hipocampo, o tempo inteiro, se a gente ativa o nosso cérebro, novas sinapses transformando, e até novos neurônios no hipocampo, que é a primeira área que sofre na doença de Alzheimer, pode estar se formando se a gente está sempre estimulando no nosso cérebro, com a atividade física e com a atividade mental e intelectual, e essa atividade mental e intelectual que dê prazer, então se a pessoa gosta de poesia, gosta de música, gosta de arte, isso é muito importante para essa formação de novas conexões cerebrais, de novos sinapses, é muito importante para o desenvolvimento da plástica de oral, e a gente sabe que em relação ao Alzheimer, as pessoas que têm baixo nível de escolaridade, baixo nível cultural, tem uma proteção maior que a doença de Alzheimer, por isso a importância de estimular a formação de novas sinapses, porque contribui assim para o desenvolvimento da plástica de oral, é como se tivesse investido em um banco sináptico, em que quando chegar a ver isso, você tem mais reserva sináptica, e aí tem um risco menor de ter doença de Alzheimer, do que se você não tivesse investido nessa plástica de oral. Então, a poesia, assim como a arte, a música, ela contribui, sim, para essa malha cerebral, para o desenvolvimento da plástica de oral, formação de novas conexões cerebrais, novas sinapses, e isso ajuda, sim, na prevenção da doença de Alzheimer. Olha só, que grande explanação que o senhor fez sobre a importância da poesia para a prevenção das doenças, a prevenção primária, digamos assim, sendo um pouco redundante, mas trazendo essa importância da gente estar praticando a leitura, praticando a escrita, e eu fico pensando também, como é que é essa relação, se de repente lá, quando o senhor estava estudando lá no Rio de Janeiro, quando você estava lá fazendo o seu, concluindo lá o seu estágio, não, o seu momento de conhecimento, e de repente eu fico imaginando o senhor nos intervalos escrevendo, algum momento escrevendo, tem algum caos que você recorda que pode compartilhar conosco de outros amigos da sua turma, se havia também esse momento de escrever poesia, de estar com contos ou crônicas, como é que essa relação, como foi que se deu esse momento lá quando você esteve estudando em Rio de Janeiro? Olha, o Carlos Lima, que apresentou o meu livro Ítacas, que eu publiquei aqui em 2004, alguns anos, depois que eu voltei do Rio, e ele dizia assim, que eu escrevia para sobreviver, porque é como um asilo, você sai do Guiauí, lá para o Rio de Janeiro, você se sente, exilado, é outra cultura, é outra região, é totalmente diferente aqui do nosso Nordeste, da nossa família, da nossa Terezinha, então a gente se sentiu um pouco meio longe dos amigos, longe da família, com um canto exilado, e a poesia me ajudou demais a sobreviver, eu passei quatro anos lá, morava no alojamento do Hospital Pedro Ernesto, que é o Hospital da Uége, da Uége, da Saúde do Rio de Janeiro, e aí a gente pensava, a poesia era essa válvula do escape, que me ajudou a me fazer esses quatro anos lá no Rio de Janeiro, e, 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 como é um, o bairro do Isabel, é um bairro que respira muita cultura, noébota, samba, pagode, então aquilo ali também, aquela cultura que se respirava ali no bairro de Isabel, de Isabel, era muito importante também para mim, para que eu conseguisse me manter de pé ali, por isso que eu acredito na música, na poesia, na arte, na saúde mental, porque eu acho que eu poderia me deprimir, né, se não tivesse ali naquela aura boa, né, de Vila Isabel, música, poesia, eu até fiz um poema, né, influenciado por esse clima de Vila Isabel, eu escrevi um poema assim, que eu posso dizer, Ginaldo, vou falar aqui o poema que eu fiz nessa época, tá, o poema Vila Isabel, eu dediquei a Noel Rosa e a Martinho da Vila, que são lá de Vila Isabel, o poema é assim, meu bom poeta Noel, eu também namoro a vila, vila de Martinho da Vila, vila também de Isabel, o bazinho do petisco onde você suspirava, eternizou-se na vila de poemia inveterada e suspirando também, absolvendo seus fluidos, escrevi muitos poemas nas noitadas cariocas, entre o samba e o pagode dessa vila de Noel. Naquela época eu gostava dessa coisa do bazinho, né, hoje não. Olha aí, rapaz! e esse clima me influenciava a escrever e me ajudou a aguentar os quatro anos que eu passei lá, como no exílio, como disse o Carlos Lima, que foi apresentou, quem apresentou o meu livro, ele era a produtora da UES, Olha só! E é isso que me ajudou a sobreviver esses quatro anos lá, a curtir a música, por isso que eu acredito nisso. E, assim, como você colocou, esteve lá, escrevendo, apresentando a questão da saudade, mas também muitos familiares estavam aqui aguardando ansiosamente o seu retorno, você estava em missão e hoje está aí, fazendo o que gosta, o que ama, a profissão que desejou, está trilhando, uma profissão tão linda que hoje a gente tem sempre agradecer pela toda a pessoa, todas as que estão aí ocupando, né, a questão da linha de frente da pandemia, do Covid, né, mas também aqueles que estão cuidando, né, seja ele, tiveram alguns momentos, tivemos alguns momentos que a parte da saúde teve que recuar também aos atendimentos, né, mas ficaram com os atendimentos remotos, ficaram utilizando meios eletrônicos para atender os pacientes, né, ou seja, fisicamente não estavam lá no consultório, mas teve um momento que vocês da área da saúde, né, estavam se dedicando ao máximo possível, como assim também outros profissionais que até hoje estão manifestando aí o seu devido valor, então parabéns, né, pela garra, parabéns para sair de Teresina, né, cruzar aí vários limites, né, várias divisas para chegar realmente e alcançar aquilo de fato que estava sendo almejado, mas eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos para a gente dar continuidade, está chegando aqui alguns amigos, né, que já passaram, já curtiram o comentário, deixa eu ver aqui alguns comentários aqui, só um instantinho, nós temos aqui Amália Renan Chaves, ela colocou aqui, que legal, né, a Kelma Cardoso, saudando, boa noite, Kelma Cardoso é minha esposa, né, ela sempre está conosco aqui colaborando também na nossa conversa literária, parabéns ao convidado de hoje, médico, neurologista, João Carvalho, aí tem a Amália, coloquei novamente, né, impressionante como o doutor João consegue agregar a medicina e a cultura, realmente, isso é, merece mais uma vez um prêmio, que eu estou sabendo que já recebeu prêmios, vamos já conversar sobre isso também, né, olha só, Maria Rosa, Eco Preservar, ela faz um trabalho maravilhoso, né, com as crianças, evalcando a questão do trabalho cultural com o meu ambiente, né, aí temos aqui a Amélia colocando também, né, sobre sete poetas em Oeiras, né, é maravilhoso, a Kelma fez aqui o comentário, concordo que várias terapias, né, inclusive o exercício da leitura e da escrita colaboram para a saúde mental, com certeza, concordo, com certeza, aí temos mais aqui, deixa eu ver, interessante saber dessas explicações, né, e científicas sobre as atividades mentais e intelectuais, ela acrescenta aqui, deixa eu ver o que mais, olha só, Ivete Duarte, boa noite, diretamente lá do Rio de Janeiro, falando em Rio de Janeiro, né, saiu agora há pouco uma coisa e ela está lá acompanhando o nosso programa, né, diretamente do Rio de Janeiro, e vocês que estão acompanhando, pode colocar nos comentários qual o estado que vocês estão acompanhando, para que a gente possa estar fazendo referências, Nici, Nici Souza, maravilhosa a oportunidade de contar com os conhecimentos da medicina voltados para a influência da cultura, na prevenção de acontecimentos mentais, em especial quando se trata dos projetos, e nosso médico, poeta, orgulho do Piauí, com certeza, ela só fez aqui a nome do Cristo, adoevecimentos, opa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua participação, olha aí, aqui é de Teresina também, então, doutor, eu passo agora a palavra para que você possa falar um pouco mais dos projetos culturais que você tem desenvolvido aí por Teresina, por Piauí, os projetos culturais piauíenses, então, o projeto Agro, como eu falei, ele envolve, é um projeto voltado para as letras, a música, as artes, e a saúde mental, o Letras e Músas, a arte, a gente promove o Sarau Agro, é itinerante, desde 2003, tanto em bairros de Teresina, como em cidades do interior do Piauí, e aí eu acabo conciliando, como eu viajo também a trabalho, para o norte, para o centro do sul, a gente acaba conciliando, levando esse movimento Agro, expandindo esse movimento Agro para as cidades do interior do Piauí, e editamos o jornal Agro e já lançamos vários livros também, não só meus, como também de outros autores. Aqui é o Sete Poetas do Eros, que eu já falei, eu não trouxe aqui o Itras, porque já esgotou, mas o Itras foi que eu publiquei em 2004, depois de 2007 publiquei Aurora, tudo pela edição Agro, e aqui em 2002, Voz e Versa, é outro livro meu, são três livros meus que eu publiquei para a edição Agro, Itras, 2004, Aurora, 2007, e Voz e Versa, 2012. E em 2017, publicamos essa antologia, da qual também faço parte, e agora, e mais recentemente, agora, nesse ano mesmo, já, o Edições Agro publicou esse livro muito bom, do Rogério Freitas, do Rogério Freitas, que também está no Sete Poetas de Oeiras, esse livro, são 32 sonetos, muito bons, de qualidade, excelente, por isso, Rosa dos Ventos, porque a Rosa dos Ventos, ela tem 32 eixos, então, são 32 sonetos, foi eu que apresentei esse livro, e qualquer que seja a direção da Rosa dos Ventos, é de uma qualidade excelente, eu adicionei esse rapaz. Aqui, eu apresentei aqui o livro, e também, ele botou um poema meu aqui na contracapa, que eu fiz para ele, ele é daqueles poetas mesmo, daqueles poetas, como é que chama, poeta, ele gosta de ser chamado de poeta do asfalto, aqueles poetas que andam assim na contramão, que gostam de estar nos bares, de beber, aí eu fiz um poema para ele, era uma brincadeira, mas ele gostou e até publicou, o nome é Nefela e Bata, a Rogério Freitas, mitomania no gosto do peito, medíocre, maluco, maldito guerreiro, de vaga nos bares, vagueia nos aras, de Nefela e Bata, vencedor, vencido, a perda nem sempre carreia a derrota, o ganho nem sempre conduz à vitória, a vida é um palco cheio de aventura, a altura de homens de olhos abertos, porque por incrível que pareça, apesar dele gostar do espaço, mas ele tira, ele se inspira, escreve cada coisa linda, olha os poema, vou ver se eu leio ali, tem um poema dele, Refração, até até de Flamengo, ao poeta João Carvalho Fontes, olha que poema lindo, esse poema dele, Refração, mas são todos no mesmo nível, as linhas que eu escrevo vem de mim, é dos outros, porém, o benefício, e não sinto fazendo sacrifício se um deserto transforma num jardim, não é esta a missão para a qual vi, meus males não me são um malefício, sei, haveria em mim maior bulício se eu não fizesse do lobo um mastim, também pintei em telas e mais telas, meu eu total com portas e janelas, abertas para um deserto em miragem, mas ao ver todo o trabalho impreciso, quebrei tudo e ao contrário de narciso, odiei também minha própria imagem. Então, os poemas são nesse nível, são só sonetos excelentes, com a linguagem bem moderna, e também, mais recente, esse livro mesmo, Depressão e os Doze Passos, por exemplo, quem quiser adquirir, está lá no Instagram, naquele link de vinho azul, pelo Mercado Livre. Olha aí, e magnífico. Esse é um trabalho, como é interessante. Esse é um trabalho que eu junto à saúde mental e à poesia. Olha aí. É, a depressão, esse livro, ele trabalha a questão da espiritualidade, por quê? Porque trabalha com princípios espirituais, é um trabalho com princípios espirituais extraídos da Bíblia, como honestidade, que hoje, está tão assim, recisando demais, né, nossos políticos, né, e a sociedade em geral seja mais atenta à honestidade, trabalha com princípios espirituais como humildade, boa vontade, mente aberta, Então, por que esse trabalho? Os 12 passos, eles são usados nas irmandades dos 12 passos. E nós, o que nós fizemos? Nós adaptamos os 12 passos para a depressão. E a gente faz grupos de apoio que a gente junta pessoas com depressão e cuidadores familiares, que funcionam com partilhas. Quando se partilha o problema, o seu segredo que está lá no escuro da sua mente, ele molda a luz da exposição. Então, a gente trabalha com essa ideia de partilhar. Cada qual partilha o seu problema, esses grupos de apoio, e no final vem o retorno. E a espiritualidade desses grupos de apoio é desse livro Depressões 12 Passos. O programa 12 passos para o grupo de apoio e ajuda mútua da agrocomunidade para pessoas com depressão e cuidadores familiares. Então, após, é um livro também que a gente está recheado de poemas, entre um passo e outro sempre tem um poema, porque eu também já sofri desse problema, e a gente nos passos Doutor, inclusive, olha só, a gente colocou na tarjeta o endereço do seu Instagram, para aqueles que desejarem entrar em contato com o senhor para adquirir o livro, para conhecer um pouco mais quem é o nosso convidado. Está aí o endereço lá no Instagram, você pode estar entrando em contato aí, acessando a página do doutor João Carvalho. Pondes, muito obrigado mais uma vez pela explanação. Deixa eu dar uma olhadinha, só dar uma intervenção, porque eu já fiz uma intervenção, deixa eu falar aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui, quem já participou conosco, já comentou, deixa eu ver aqui, tira tema, deixa eu ver aqui, só a gente está aqui na outra tela. Nós temos jovens participando conosco, Erasmo, Vasconcelos, Adriana Costa, José Renan, César Ribeiro, estou olhando aqui na outra tela, a Sônia, temos a Ivete, temos outra aqui participando também, deixa eu ver aqui, a Amélia, José Renan, que é uma Maria Rosa, Anice, Amália, Irei de Paulo, tem outros participantes de todo o nosso Brasil, e eu gostaria de mandar um forte abraço ao professor Wilson Serain, que também é aí de Teresina, ele já esteve conosco, e as Fulô do Sertão, estão conectadas também, que estão participando conosco, a Écora e Nascimento, a Dina Yara, e também tem a todos que estão participando aí conosco, todo o Brasil, forte abraço, e deixando um recadinho para você que veio pela primeira vez, este é o nosso encontro, toda quarta-feira, na Conversa Literária, então se você deseja conhecer um pouco mais do que se trata a Conversa Literária, tem também aí nosso Instagram, Reginaldo Nascimento, underline poeta, que é uma Cardoso, underline, e temos Conversa Literária Oficial, então muito obrigado pela sua audiência, temos aqui a Neireida, deixa eu ver, Neireida Paulo, opa, boa noite, muito bem, muito obrigado pela audiência, José Renan, protetor e amigo, guarda civil, Iquatu, saudações, Azul Marinho, saudações, meu amigo, inclusive, hoje ocorreu em Teresina, com a situação em que a viatura estava, uma perseguição acabou virando, e aí os populares correram, foram lá e conseguiram resgatar, salvar naquele momento ali os guardas principais que estavam na ocorrência, não sei se eu com o conhecimento, mas aí um forte abraço a todos e graças a Deus que estão bem. Mas, Doutor, me diga uma coisa, tem mais alguma poesia de sua autoria para poder declamar? Estou sabendo também que tem um violãozinho que, vez por outra, esse violãozinho chora, se alegra, você também toca violão, é isso mesmo? Ou foi um patrinho que... Eu toco violão, toco teclado, a música, como eu disse, para mim é importante a música, a poesia, porque me ajudam demais, ainda mais nessa pandemia, quando a gente tinha que ficar muito em casa, então o que me ajudava era a poesia, era a música, eu aproveitava o meu tempo para tocar o meu violão, para tocar o meu teclado, para ler poemas, para escrever poemas, e outros livros, estou lendo um livro maravilhoso, da Ana Cláudia Arantes Quintana, ela é médica, esse livro é maravilhoso, o livro é assim, a morte é um dia que vale a pena viver, mas não é um livro triste, é um livro que ela diz assim, você tem que perguntar a morte, o que é importante sobre a vida, e ela conclui que a coisa mais importante é o amor, é a verdade, é porque quando você chega lá, que você faz um retrospectivo e olha para trás e vê como foi que você viveu, aí é a hora que chega que você vai refletir realmente se você viveu, procurando viver com dignidade, com valor, com sentido, ou se desperdiçou sua vida, então esse tempo de quarentena, que a gente tinha que ficar nesse isolamento social, eu aproveitei para isso, para ler mais, para tocar, para cantar, e é como, fazendo o que eu acredito, porque eu acredito que a música, a poesia, as artes, ajudam sim na saúde mental da gente, talvez se não fosse isso, eu não sei como seria para eu encarar esse isolamento, porque nessa hora no supérfluo não adianta, se bem que eu não gosto muito de gostar do supérfluo, mas eu imagino as pessoas que só valorizam o supérfluo, a ostentação, como devem ter sofrido nesses momentos de isolamento social em que não poderiam estar ostentando, então nessas horas a gente percebe o valor da arte, da música, da poesia, do cinema, a importância de um bom filme, de um bom livro, de tocar um instrumento, de cantar, então são essas coisas que ajudam a saúde mental da gente e eu acredito muito porque me ajudou, tenho certeza que é muito importante a terapia musical, é uma terapia, terapia musical, terapia artística, a poesia, quero mandar um abraço para uma amiga, a Nereida, que é uma grande cantora, uma grande artista, a gente vai, quando retomar os saraus, espero a gente criar aí um grupo, um grupo musical com essa voz velhista que é a voz da Nereida e para nos apresentar nos saraus, o Sarau Água é maravilhoso, une pessoas que estão ali por amor à poesia, à música, às artes, pessoas que chegam desarmadas, é muito bom a energia que flui, nós fazemos os saraus na Livraria Anchieta, aqui em Teresina, na Zona Leste, na Avenida do Nosso Áudio Fátima, nas últimas sexta-feiras de cada mês e eu espero quando terminar a quarentena, terminar esse salamento, aqui em Teresina já está, já começando a voltar às atividades normais e espero que a gente retome esse saraus na última sexta-feira do mês lá na Livraria Anchieta. E eu quero me juntar a essa voz belíssima da Nereida, tanto toca como canta quanto encanta. Um grande abraço, Nereida. Então é isso. Olha só. Olha, tem um recadinho aqui também chegando aqui para a gente, que é do professor Wilson Serani, ele é daí pertinho do senhor, deixa eu ver aqui, o recadinho dele aqui. Boa noite para os caras, caras. Ele, professor Wilson Serani, é de Teresina, é do movimento Gonzagueano, tem o professor Wilson, ele trabalha com essa temática e outras temáticas culturais também. então forte abraço Wilson Serani, ao nosso amigo e como também que é Reginaldo Silva, sempre compartilhando e curtindo a gente, deixa eu ver aqui mais um comentário. Toca violão, muito bem, Nereida, Paulo, colocando aqui, o cinho aqui, um ser humano em completude, tem aqui a Nisse Souza, que é uma canosa. Obrigado, um grande abraço. É muito bom fazer o que gostamos, isso mesmo, superimportante. Um abraço para você também, meu amigo, olha só. Deixa eu lhe perguntar aqui, já apresentamos aqui a capa do seu livro, Depressão e os Doze Passos, e inclusive é muito importante ressaltar o que, frisando o que o senhor colocou, essa temática, ela já vinha sendo muito recorrente, em relação à depressão, em relação ao distanciamento, muitas vezes, das pessoas antes da pandemia, antes do isolamento social, não sei se o senhor poderá concordar comigo, nós havíamos, né, percebido, havia percebido que há um distanciamento, né, de algumas pessoas para um rapazinho chamado celular, tablet, né, que muitas vezes a gente se recorre para algumas tecnologias, mas há um afastamento do convívio social, e aí, com certeza, isso potencializa também, né, e digamos que sejam também alguns sintomas, né, questão da depressão. E aí, doutor, a minha pergunta, né, seria justamente esta, com esse choque, né, com a pandemia, de ficar em casa, né, então trouxe a possibilidade também, no aumento desses casos de depressão, e aí essa relação da depressão, os Doze Passos, no seu livro, né, que você vai apresentar um pouco mais para a gente, mas vendo esse outro lado do tocante de aproximação, né, através das mídias sociais, haja vista que Conversa Literária surgiu justamente por isso, com a proposta de levar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pelo podcast, né, que nós também estamos transmitindo pelo podcast, esse momento de riqueza, compartilhamento de cultura, compartilhamento de ideias, então gostaria de saber, né, o que o senhor gostaria, passaria para a gente nesta noite, né, maravilhosa que nós estamos aqui recebendo aqui, grandes amigos aí do Piauí, Teresina, Rio de Janeiro, e tantos outros estados que já estão participando. Pode ficar à vontade. É, é verdade, a depressão é um problema sério, é um problema de saúde pública, e é muito triste, porque menos de 10% procuram a ajuda médica, psiquiatra, psiquiatra, neuropsiquiatra, às vezes param mais por alguns sintomas somatos, vão no gasto, porque sente algum problema no estômago, vão na ginecologista, ou no clínico, às vezes não chega ao profissional que é especialista realmente no tratamento da depressão. E, além disso, existe a questão do estigma também que as famílias têm com problemas como depressão e outros problemas de saúde mental, e às vezes isola o seu doente, e esse estigma com certeza também contribui para o suicídio. E existe outro problema, além do estigma, é que a sociedade não está preparada para lidar com pessoas que sofrem de um problema de depressão, porque, daí por isso a importância desses grupos de apoio que a gente criou, porque, que vai juntar o paciente e o cuidado familiar, porque o familiar por não entender direito, ele confunde, às vezes, a depressão com a tristeza. Depressão é uma coisa, a tristeza é outra, a depressão é um transtorno, que, além daquela angústia, que é muito mais que uma tristeza, a tristeza é uma coisa passageira, que dura minutos, horas, dias, já a depressão não, a depressão dura dias, semanas, meses, anos, dura, no mínimo, duas semanas, não é uma depressão depressiva, que pode durar meses, anos, e, às vezes, o familiar quer ajudar, mas faz ele atrapalhar, por não entender o problema, às vezes ele diz, reage, isso é pressura, procura se ajudar, mas, às vezes, a pessoa não se ajuda, porque a pessoa está doente, há um transtorno que leva a diminuição de neurotransmissores no cérebro, chamado serotonina e a pessoa não consegue reagir, de manhã, dificuldade, passa a levantar da cama, aquele humor deprimido, aquela perda de motivação para as tarefas da vida diária, alteração do sono, na libido, no apetite, fadiga, já não produz como produzia antes, e, às vezes, o familiar quer que ele reaja, mas ele não consegue reagir, ah, mas você tem que ir no médico, tem que, tudo bem, tem que orientar, você tem que ser o ombro daquela pessoa, a pessoa se sente como quem está no escuro, tem que ser os olhos e o ombro daquela pessoa, e, se puder, motive, incentive, procure ver as coisas boas que essa pessoa tem, mas não ficar cobrando, porque, às vezes, eles fazem a piorar, porque eu já escutei vários pacientes que dizem, olha, o que mais, o que mais me faz sofrer é a minha família, porque não me entende, só cobra, pede que eu reaja, eu não reajo porque eu não posso, eu não consigo, então, o que o cuidador familiar pode fazer é motivar essa pessoa que está doente, é seu ombro, amigo, que está ali do lado para que ela se ampare, ser os olhos dessa pessoa que se sente como quem está no escuro, e procurar motivar e ver o que tem de bom nessa pessoa e levá-la ao profissional, competente, ao especialista que trabalha com a depressão. Mas não adianta de nada ficar empurrando essa pessoa, cobrando dessa pessoa, porque essa pessoa não reage, porque não é por aí, a pessoa está doente, precisa de ajuda. E esses grupos de apoio que a gente reúne, tanto o paciente como o cuidador familiar, são muito importantes, são muito importantes porque esse cuidador familiar vai aprender a lidar e a cuidar desse paciente. E esse paciente vai sentir se amparado, vai sentir que não está sozinho. E lógico, mas tudo isso, além disso, tem que ter o tratamento medicamentoso, o tratamento psicológico, os grupos de apoio funcionam muito bem, porque reúne o paciente e o cuidador familiar, mas tem que ter a psicoterapia que ajuda o paciente a sair do quadro depressivo, tem que ter os medicamentos, hoje existe medicamento excelente, aí as pessoas dizem, ah, mas eu não vou tomar isso, porque causa dependência, mentira, antidepressivos não são taja preta, são taja vermelha, eles não causam dependência. Agora o tratamento tem que ser feito, em média dura um a dois anos, e às vezes as pessoas tomam no máximo três meses, já parou, aí a depressão vai sempre voltando até que cronifica. E quando a depressão está crônica, ela pode levar até a atrofia cerebral. Assim como eu falei, do que nós podemos fazer com as terapias musicals, terapia artística, poesia, para prevenir Alzheimer, o contrário acontece com a depressão, ela pode levar à atrofia cerebral e ela é um fator de risco para Alzheimer. Então é importante que não se deixe demorar muito a pessoa que está com depressão, porque também é outra causa de suicídio, muitas pessoas se suicidam pela depressão. Então, se o cuidador familiar estiver mais orientado para saber lidar com esse paciente e também combater a questão do estigma que não ajuda, com certeza nós conseguiremos prevenir muito o suicídio e aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Doutor, uma outra pergunta, como o senhor falou muito bem em relação à questão entre aspas, frescura, muitas pessoas dizem, isso é frescura, isso não tem nada a ver do que está passando, e aí eu lhe pergunto como a gente pode estar, além de todos esses sintomas que o senhor elencou, mas a gente perceber também que esse problema, esse problema de saúde não se dá somente com idosos, não se dá somente com adultos, com adolescentes, mas é uma faixa etária muito ascendente também na questão da infância, doutor, a infância tem sido apontada como um grande número, vi alguma, não me recordo agora em dado momento, uma fonte, que falava que havia um percentual crescente em relação à depressão na infância e como é que a gente pode colaborar como pais, como poetas, como escritores, porque muitas vezes a gente também acaba que estando em um momento com uma situação tão delicada por conta das mídias sociais, mas às vezes passa desapercebido, e como é que se alia a questão da infância também com essa troca de formações com os adultos? É, muito interessante a sua observação, verdade, tem muita depressão e suicídio na infância, na adolescência, e eu falando com uma amiga minha que tem um filho lá em Brasília, o filho até tem um suicídio de adolescência com 12 anos, eu dizia, João, aqui tem muitos adolescentes, porque tem 60, 80% dos adolescentes estão usando medicamentos, e crianças também, crianças e adolescentes, é um número muito alto, de tantos medicamentos, há um índice de suicídio também, já que tem necessidade de depressão e suicídio, e a gente acredita que essa questão virtual, essa questão da tecnologia também contribui para isso, as pessoas elas se isolam muito da realidade e vivem uma realidade paralela, uma realidade virtual, e ali você encontra tudo, há influências, de pessoas que você se comunica, a família às vezes não sabe nem com quem está se comunicando, às vezes é uma pessoa que do outro lado está passando coisas negativas que está contribuindo para a sua interpretação na comunicação, na comunicação, então, essa realidade do nosso mundo atual, da tecnologia, esse mundo virtual que as pessoas se isolam dentro dela, que deixa até o convívio com a família, fica prejudicado, as pessoas vivem também aqui junto, no almoço, no jantar com a família, mas cada um está lá no seu celular, então, com certeza, e ali você não sabe nem com quem ele está já conversando, então, com certeza, tudo isso contribui para esse adoecimento dessas pessoas, contribui para a depressão, contribui para o suicídio, e foi pensando exatamente nisso que a gente criou esses grupos de apoio da agrocomunidade para reunir, para juntar, tanto, independentemente de idade, tanto o paciente como cuidador familiar, e também os saraus que acontecem numa livraria, a importância do livro, o ambiente, o ambiente muito bom, com a energia muito boa, o ambiente já estimula, o ambiente literário, o ambiente que você está no meio, está entre livros, então, é importante também para a saúde mental os saraus literários, e o que a gente pede é isso, que as famílias abram mais os olhos em relação aos seus, aos seus familiares, para ver se tiver, identificar algum sintoma de depressão, que pode ser angústia, geralmente tem dois que são necessários, para que a gente já possa dizer que há um, caracterizar como uma depressão, é o humor deprimido, é aquele humor deprimido para baixo, aquela dificuldade de acordar, de se levantar da cama de manhã, e também a perda de motivação para as tarefas diárias, para as tarefas diárias, então, e aí há outros sintomas, pode haver sintomas psicossomáticos, dor de cabeça, dor no estômago, dor muscular, mas pode haver insônia, alteração no apetite, na libido, pode haver fadiga, a pessoa já não produz como produzia antes, já não rende como rende antes, ela tem aquela mesma atividade física, aquele ânimo para produzir que tinha antes, então, tudo isso faz parte desse transtorno depressivo, que está ligado à diminuição de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, isso é importante usar o medicamento, terapia psicológica e os grupos de apoio, então, é isso que eu observo, a tecnologia, esse mundo virtual, esse mundo paralelo que se cria, esse isolamento, mesmo antes da pandemia, a pessoa já se isolava também no seu medinho, no seu medinho, no seu medinho tecnológico, e agora, com a pandemia, aumentou muito mais os problemas de depressão e de ansiedade, ou o que você quer ver, você, ao invés de enfrentar a realidade como ela é, você cria uma realidade paralela, um mundo virtual, e se isola dentro dela, com isso, com certeza, é um fator que contribui para depressão e ansiedade. Opa, doutor! Claro, né? Grande, é uma, é uma, muito grande para a gente, né? Esse momento que isso apresenta, né? Essa explanação que o senhor coloca aí para a gente, uma palestra na realidade, né? Trazendo essa ligação da medicina com a cultura. Então, gratuitamente, né? O senhor apresenta, assim, tão, tão genial, né? Para a gente, que a gente só tende, realmente, agradecer, né? Não somente as pessoas que já passaram por aqui, já curtiram, comentaram aqui, né? Como o senhor é uma pessoa muito maravilhosa, né? De estar conversando aqui conosco, né? De estar colaborando com nossos amigos que estão assistindo, porque a nossa conversa literária nós encaramos como um programa online, né? Que vai às quarta-feira, às 19h30, reprisado no nosso canal do YouTube, clica lá no YouTube, reprisado, e também no podcast, porque tem algumas pessoas que não conseguem assistir no momento, ah, eu estou assistindo, mas eu preciso ouvir. Então, você vai lá no nosso podcast, né? E também consegue estar ouvindo a nossa conversa literária. E outro detalhe, quando a conversa é muito boa, sempre a gente tem esse ditado, né? A gente sempre ouve esse ditado. Quando a conversa é muito boa, o tempo passa, o tempo passa muito rápido. E a nossa conversa literária já está chegando ao fim, né? Então, só tenho a agradecer mesmo ao senhor, né? Por sua família que está dando todo o suporte, como a minha também que está aqui, né? Sempre, toda noite que a gente está na conversa literária, os meninos têm que colaborar, a minha esposa também colabora aqui conosco, compartilhando. Então, a família, sem sombra de dúvida, é importantíssima nesse processo. Inclusive, saudando, se o senhor me permite, né? A minha irmã hoje está aniversariando, Patrícia Nascimento, parabéns, Deus lhe abençoe, Patrícia. Parabéns, Patrícia. E ela está assistindo conosco, né? Sempre ela está comentando, participando com a gente. Doutor, deixa eu mostrar aqui que eu não poderia deixar de apresentar, né? Esse rapaz, mais uma vez, eu sempre digo, o rapaz, o nosso amigo, o doutor, que está conosco hoje, né? E ele recebeu um prêmio, né? E aí eu queria já apresentar essa imagem, né? Que eu estava tentando exibir, e aí o senhor fala um pouco sobre essa premiação, esse momento que o senhor viveu, e já faça suas considerações finais para que a gente pudesse, né? Estar encerrando a nossa conversa, que foi tão maravilhosa, só temos agradecido. Esse aí foi um... foi um diploma nos dados, nos lançados pela Academia de Letras da Magistratura Piauiense, pela minha contribuição ao desenvolvimento da medicina e da literatura no estado do Piauí, como está escrito aí, né? Nesse diploma. Então, foi muito... uma honra muito grande, a gente... eu acredito muito, né? Na... na justiça, e de repente receber da magistratura, da Academia de Letras, da magistratura piauiense, esse... foi uma honra para mim receber aí esse... esse diploma, né? E justificando que foi pelo meu... pela minha contribuição ao desenvolvimento à medicina e à literatura no estado do Piauí. Então, fiquei muito honrado em receber aí. Foi realmente um prêmio, um grande prêmio para mim é ser reconhecido dessa forma pelo trabalho que a gente tem feito na medicina, em prol da medicina, em prol da literatura. E as minhas considerações finais é isso, é apresentar mais uma vez aqui o nosso livro, Depressão e os Doze Passos. É um livro interessante para ser livro, não só por quem tem depressão, mas pelos cuidadores familiares e quem tem depressão e também por quem não tem depressão. As pessoas que têm livro têm gostado bastante desse livro. Está apresentado em uma contéria didática, nos Passos. São realmente terapeutas. Eu posso até dizer assim, na Bíblia diz que a palavra tem que poder para construir, para destruir. Então, tem que poder de vida e de morte, né? E a literatura tem um livro O Médico e o Monstro que diz que dentro de cada homem há um médico e um monstro, né? Há a escuridão e há a luz. Então, a gente precisa se iluminar, a gente precisa beber em fontes luminosas para alimentar esse médico que há dentro da gente e não o monstro. E esse livro, ele está cheio de palavras medicinais. E após cada passo, há um poema, porque, como eu falei também, já sofri com esse problema, então, após entre... E foi terapêutico para mim, os 12 passos, e após cada passo, eu ia caminhando para um despertar espiritual que muito me ajudou a superar o problema. E entre um passo e outro, após cada passo, ao interiorizar cada passo, eu fazia um poema onde eu expressava o meu sentimento e o meu estado de espírito. E aqui eu posso restar bem aqui um poema, dois poema, rapidinho aqui, um poema antes do primeiro passo e um poema depois do primeiro passo. Olha a diferença do estado de espírito. Antes do primeiro passo, o poema é esse, repressão. O sol desfaz-se ao longe, anoitece sem estrelas. No escuro do momento, fez-se o rito. Vive como se andassem círculo, a alma doer por dentro. Deus, onde o desafio tornou sua vida desto ar. Agora, olha o estado de espírito, após o primeiro passo. O preâmbulo do primeiro passo é esse, admitimos que éramos impotentes perante a depressão e que nossas vidas tinham se tornado incontroladas. É muito importante que haja essa rendição quando você está diante de um problema e aceite a ajuda. Saia do egocentrismo. porque muitas vezes a pessoa caminha para o abandono, caminha para o suicídio porque não se rende. Então, não é mais uma questão de lutar, é uma questão de se render e aceitar a ajuda. E, com certeza, o tratamento funciona assim. 75% ficam curados, outros têm que tomar remédio a vida inteira, como se toma remédio para a pressão alta, por exemplo, mas a doença fica sob controle. Então, a pessoa precisa aceitar a ajuda, porque se ela não aceita ajuda, ela pode evoluir até para o suicídio ou para uma depressão crônica. E aí, sim, pode precisar tomar remédio toda a vida. Mas o pior é o suicídio que às vezes acontece. Então, é importante que a pessoa se conscientize que ela sozinha é importante perante esse problema da depressão e que sua vida se torne incontrolável se ela não aceita ajuda. E é por isso que alguns até se suicidam, porque a vida se tornou incontrolável. E aí, a importância de entender, não é mais uma questão de lutar. Depressão é luta, mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, é uma questão de se render, uma questão de rendição, de aceitar a ajuda. E olha só, após o primeiro passo, como já mudou o meu estado de espírito. De alma ensolarada, boa vontade, mente aberta, sem sombra de medo, auto-piedade, isolamento rendido a sua doença, vencido o ego, já não luta. Só por hoje é um homem livre. Fazer você se libertar daquilo que estava te matando. Outra coisa importante no projeto gráfico, que é de um cara genial aqui do Piauí, o Paulo Moura, ele teve uma ideia brilhante. Olha só, aqui, olha esses quadradinhos aqui, aí é como se tivesse, quando vai se despregando aí embaixo, no rodapé, é como se fosse o escuro da mente. Aí a proporção que você vai, tirando o problema do escuro da sua mente, você vai ganhar, o problema vai morrendo a luz da claridade, o problema morre a luz da exposição. Então, a folha, em campo, é como se fosse claridade. Então, o problema, você, aí ele mostra que vai se despregando aqui, e vai subindo. e aí a proporção que ele vai melhorando e avançando, progredindo nos passos, ele vai avançando, ele vai subindo, vai mudando a cor e vai subindo na claridade da folha. É como se ele estivesse ganhando a luz. A proporção que ele tivesse o problema do escuro da sua mente, o problema vai morrendo a luz da exposição. É isso que acontece nesses grupos de apoio que a gente faz. Então, aqui ele mostra que ele vai, após cada passo, ele faz essa ilustração com uma ideia brilhante que ele teve. Vou pegar um aqui mais pro final. Olha só aqui, aqui já tá mais pro final. Aqui os quadradinhos, você vê que já vai mudando até a cor, quer dizer, a mente já tá ficando mais arejada, mais iluminada, porque ele foi saindo do escuro da sua mente. Ele começou lá embaixo, né, os quadradinhos vão subindo, né, se estivesse ganhando a claridade, ganhando a luz, e a proporção que vai subindo também vai mudando a cor. Então, foi essa característica que a aula de Paulo Moura, não é interessante? É. Essa ideia no projeto gráfico, ele colocou isso pra ilustrar a progressão, a proporção que você vai proverindo nos passos. E até poética. Você vai se iluminando, você vai sair do escuro da sua mente, onde você estava lá, né, num quarto escuro, que vai ganhando a claridade, né, e a tua mente vai ficando mais iluminada. Por isso que os quadradinhos vão subindo na caridade da folha, e vão até mudando de cor, né, mostra que a tua mente está ficando mais iluminada, né, está clareando, né, está clareando. Olha aí, rapaz, eu fiquei aí curioso, mais ainda, né, já tinha ficado curioso desde a primeira vez que a gente conversou, apresentou um pouco, né, do seu livro, dos outros livros que também tem, né, então a gente fica aqui com gostinho, e eu apresentei aí, ó, para os amigos, né, que estão aí compartilhando, possam acessar e entrar em contato para adquirir o seu exemplar junto com o nosso amigo João Carvalho, doutor João Carvalho Fontes. Então, meu amigo, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, né, a sua gentileza, a sua palestra que a gente acabou fazendo aqui, apresentando para a gente, né, foi um pouco mais que uma conversa, então nós ficamos muito agradecidos mesmo, então, forte abraço a todos aí do Piauí, eu tenho minhas tias, primos que estão aí acompanhando também, Teresina, também em Parnaíba, né, então a gente sempre tem um carinho muito grande, né, por todos vocês aí que estão conectados conosco, então, meu amigo, mais uma vez, forte abraço, né, Deus abençoe, fique aí nos barcos do, daqui a pouquinho a gente conversa, tá ok? Forte abraço, Arginaldi, foi um prazer, tá ótimo, um abraço ao nosso amigo Moacir, né, Júlio que deu... Um abraço ao nosso amigo Moacir, foi ele que fez essa coisa. Foi a oportunidade, né, da gente acabar nos conhecendo e trazer aqui a experiência compartilhada aqui na nossa conversa literária. Forte abraço. Forte abraço. Então, pessoal, é isso aí, a nossa conversa literária, né, tá chegando já daqui ao final da mais uma noite, a mais um programa. Pessoal, tenho a agradecer a sua audiência, ao seu compartilhamento, né, e sim, ó, lembrando que na próxima quarta-feira nós já temos aí conversa marcada, certo? Eu vou apresentar aqui, vou abrir aqui a página de novo, porque eu tenho que apresentar a nossa programação para a próxima quarta-feira e nós temos o tema Gonzagueano, isso mesmo, próxima quarta-feira nós teremos aí um tema Gonzagueano. Vamos saber quem virá para a nossa quarta-feira com o tema Gonzagueano, olha só, veja aí quem é que vai estar conosco, olha só, Reginaldo Silva, Reginaldo Nascimento estará com Reginaldo Silva, Juazeiro do Norte, né, ele que estará conosco compartilhando aí diretamente Juazeiro do Norte para que a gente possa, né, estar explanando um pouco mais sobre a cultura nordestina, sobre a apresentação, né, cultural do nosso querido e amado Luiz Gonzaga e tem aqui, deixa eu abrir aqui mais uma vez, né, Reginaldo Silva, isso mesmo, de geração em geração Luiz Gonzaga se renova e o nosso encontro será dia 5 de agosto 19h30, quarta-feira, aqui mais uma vez, Reginaldo Nascimento Poesia Zauá, você que está nos ouvindo aí no podcast, muito obrigado pela sua audiência, vai lá, curte, comenta, quem não seguiu ainda a página do Instagram, estamos com o Instagram novo, arroba conversa underline literária underline oficial nossas redes sociais para que você possa compartilhar conosco cultura, tá ok? Então, forte abraço, Deus abençoe a todos e que tenhamos aí uma excelente noite, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, 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 Tchau,